Será mesmo que chegou o fim do Eleven Labs? Será que alguma ferramenta conseguiu criar vozes ainda mais realistas? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Então, fica comigo até o final pra você não perder nada. Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal pra mais um vídeo do canal. E hoje, então, eu quero trazer esse tipo de conteúdo que muitas pessoas eu sei que gostam aqui no YouTube porque tem seus canais, aqui principalmente canais Dark, que utilizam vozes neurais. Isso é uma coisa que eu utilizo particularmente muito nos meus canais. Só nesse, na verdade, que é o do Alex Leal, onde eu apareço. O restante dos meus canais são todos monetizados e todos eu utilizo essas vozes. Então, assim, é uma coisa que realmente ajuda demais. A gente, na nossa criação de conteúdo pra canais Dark. Então, a gente tinha hoje, digamos, em primeiro lugar, o Eleven Labs, que é um dos principais, se não o melhor até o momento, de ser realista, aquela questão das vozes. Caso você não conheça, fica tranquilo. Eu vou te mostrar aqui também a questão do Eleven Labs. Mas, com o intuito desse vídeo, eu vou te mostrar uma nova ferramenta. E o mais legal é que essa ferramenta é brasileira. Exatamente. E tem vozes ultra-realistas. Então, sem enrolação, eu vou direto aqui pro assunto. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Só antes, então, deixa eu te passar alguns recadinhos extremamente rápidos e importantes, tá? Se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo aqui te ajudando, tá? Com diversas estratégias e dicas para crescimento aí no seu canal do YouTube, ok? E também já quero aproveitar, e olha só, eu quero deixar um presente pra você que tá aqui me acompanhando, tá? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um mini curso gratuito. Sim, você vai aprender, então, como iniciar no YouTube da maneira correta, criar vídeos, criar ali o seu próprio canal e fazer todas as configurações, tá? Essenciais pra ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Muitos inscritos sempre me pediam, Alex, faz alguma coisa pra ajudar a gente ainda mais e tal. Eu decidi, fiz esse mini curso e realmente ele é incrível, tá? E você não paga nada, então te inscreve aqui embaixo, tá? O quanto ainda, né, está liberado, porque em breve a gente vai estar encerrando, então essas inscrições não vai ter mais esse curso gratuito. Então aproveita enquanto tá no ar, beleza? Então bora aqui pra tela do meu computador, que agora eu vou te mostrar que ferramenta é essa que veio aí pra desbancar, então, o Eleven Labs. Então, bora comigo. Fala, pessoal, então estou aqui na tela do meu computador agora, especificamente dentro do meu canal, tá? E agora, então, a gente vai começar, vou te desvendar que ferramenta é essa e te mostrar todos os detalhes ali que você precisa saber. Então, mais uma vez te convido, aqui estão os vídeos do canal, onde eu posto toda semana. Então, se você quer mais estratégias, vem aqui depois desse vídeo e assiste, que tem muita coisa aqui que pode te ajudar aqui dentro do YouTube, beleza? Então bora lá. Primeira coisa, a gente vai entrar aqui no Eleven Labs, tá? Pra quem não sabe o que é o Eleven Labs, então é um programa, né? Uma inteligência artificial, onde ele consegue fazer a criação de diversas vozes extremamente realistas, tá? Depois você pode vir aqui, ó, em Eleven Labs, né? Barra Speech, né? Sintese, eu acho que é alguma coisa assim que se fala, né? Sintese. Ou Eleven Labs.io, tá? Aqui você entra na parte principal, você faz ali um cadastro, digamos assim, com o teu próprio e-mail, tá? Não precisa preencher nada, que ele faz tudo automático. Aí você vai vir pra essa tela aqui, onde tem, então, as vozes, tá? Então, aqui a gente tem diversas vozes femininas, masculinas. Aqui, ó, você pode escolher, ó, tem bastante coisa, tá vendo? Bastante mesmo. E você consegue fazer em vários idiomas, ok? Então, aqui eu só vou testar pra você ver a qualidade dessas vozes. Eu criei um texto aqui básico, tá? Só pra falar aqui, pra você poder, no caso, ouvir, né? Escutar aí como é que é essa fala aqui do Eleven Labs. E depois a gente, então, vai pra essa ferramenta aí, que é a ferramenta nova, tá? Que a gente vai estar apresentando nesse vídeo. Então, o Eleven Labs, ele é gratuito, entre aspas, tá? Nenhuma ferramenta, na verdade, ela é 100% gratuita, mas ela te dá alguns caracteres pra você testar, tá? E aí depois você pode, então, escolher em assinar ou não. Isso aqui não é obrigatório, é apenas, então, é uma alternativa pra você que quer ter uma voz diferenciada. E eu posso dizer que compensa demais, tá? Eu assino essas ferramentas, realmente, assim, ó, compensa muito. Então, você ter qualquer uma dessas duas que eu vou te mostrar, porque você vai ter um trabalho diferenciado, tá? Então, aqui o Eleven Labs, gratuito, você consegue, então, 10 mil caracteres pra você testar. 10 mil letras, tá? E aqui você pode botar dentro dessa caixinha aqui, ó, até 2.500 letras, tá? De uma vez só. E depois, caso você queira um texto maior, você vai ter que colocar mais uma vez e vai juntando as partes. Então, aqui eu só vou fazer um teste pra você ver como que é a voz. Então, aqui eu vou pegar uma voz masculina, um exemplo, ó. Tem várias. Vou pegar as aqui do Adam mesmo, ó. A primeira, tá? Você pode escutar elas também. É só você vir aqui, ó, e clicar aqui. Tá vendo que tem um símbolozinho ali? Parece um... é um playzinho, né? Na verdade, é um play, né? Só que é pretinho. Aqui, ó, você clica, ó, e você escuta a voz deles. Olha só. Tá vendo? Aqui tá todos em inglês, tá? Esses testes aqui. Mas quando você coloca ali em português o texto, ele fala em português, ok? Então, depois, você vem e testa. Aqui você vai ver que tem muitas, tá? Aqui eu vou pegar, então, a do Adam, só pra te dar um exemplo como que funciona o Eleven Labs. Vou vir aqui, ó, em Generate, aqui embaixo, ó. E pronto, ele vai gerar o meu texto. Olha só. Vamos aguardar, ele vai começar a falar aqui, ó. Olha só. Ei, você aí do outro lado da tela. Sim, estou falando contigo. Você já conhece o canal do Alex Leal? Não? Então, está perdendo tempo. E se já conhece, que tal fortalecer a nossa comunidade clicando no botãozinho de inscrever-se? Vamos ser sinceros. Você quer conteúdo divertido e de qualidade e o Alex entrega isso no prato. Olha só, que legal, né? Muito real. Então, é realmente uma voz diferenciada do que a gente tem hoje aí no mercado, digamos, das formas gratuitas, tá? Tem entonação, tem ali meio que um sentimento, né? Por trás ali daquela pessoa falando, né? Dessa voz aqui. Então, aqui no Eleven Labs, você pode vir aqui. Não vai dar pra enxergar no momento, porque eu estou bem na frente agora, aqui, ó, num botãozinho, mas bem aqui no cantinho, ó, onde fica próximo aqui, eu estou a minha imagem, tem um botãozinho, uma flechinha pra baixo, que é só você vir ali e você faz o download e você pode estar utilizando. Então, lembrando, quando é gratuito, você tem até 10 mil, mas se você ficar utilizando muito, digamos, seguidamente aqui, o Eleven Labs, sem pagar, ele bloqueia o teu IP, né? Isso acontece bastante. Então, ele bloqueia e você não consegue usar por alguns dias, porque ele nota que é uma... Como se fosse assim, é uma... Entre aspas, tá? Que você está querendo fraudar, assim, digamos, a ferramenta pra usar 100% gratuito, tá? Isso aqui acontece, mas já vou te advertindo, caso você queira utilizar bastante aqui, pode acontecer isso, ok? Então, agora a gente vai pra nossa segunda alternativa, tá? Que é, então, aqui, ó, o Voiceify, galera. Essa ferramenta BR aqui, tá vendo? Voiceify.com.br. Então, tudo aqui é em português, tá? Inclusive, eu acredito que esse seja o dono, provavelmente, do canal aqui, né? Da ferramenta, na verdade, né? Então, ele tem até um videozinho explicando aqui, ó. Do meu canal do YouTube. Tá vendo? Então, ele deve ter um canal no YouTube, aqui, tudo mais. E ele, aqui, tem, então, essa ferramenta que ele criou. Então, transforma qualquer texto em uma locução natural e cativante com apenas 3 cliques. É o mesmo estilo do Eleven Labs, tá? Só que ele tem algumas vozes aqui que eu achei que são bem diferentes, assim. Eu até vou mostrar algumas pra vocês. Então, tá aqui, ó. Essa parte que ele tem até a questão, ó. Ele te mostra as vozes pra você poder, né? Escutar um pouquinho delas. Então, tem diversas tonalidades também, como se fosse que é uma pessoa braba, uma pessoa no silêncio, aqui é uma pessoa feliz e uma pessoa preocupada. Um exemplo, se você clicar aqui, você escuta, ó. Só dá um play. Enquanto isso, o cartão de crédito estourou, o nosso cachorro nos odeia e nosso filho está cheirando no banheiro. Vou pegar outra aqui, ó. É preciso coragem para crescer e tornar-se quem você realmente é. Muito bom, né, pessoal? Vamos ver outra aqui, ó. É preciso determinação para enfrentar os desafios e perseverar no seu... Bom também, né? E essa aqui, mais uma. O amor é uma força avassaladora que desafia barreiras. Olha, muito legal, né? Então, tem diversas vozes. Aqui eu só tô te mostrando. Aqui tem o site, né? Diz aqui no que você pode usar, tudo mais. Então, aqui também pra fazer audiobook. Então, tem várias coisas, tá? Te dá um play, ó. Com atenção sexual reprimida e com a obsessão em olhar fixamente para um celular. Tá vendo? Muito legal, né? Então, ela tem toda essa parte aqui. Diversas línguas também. Francês, inglês, alemão. Então, aqui é uma alternativa também à questão do Eleven Labs. Como que funciona aqui pra você criar, então, um cadastro? Você vai vir aqui, ó. Clicar aqui, ó. Em Experimente Grátis, certo? Ele vai te levar pra essa parte aqui, tá? Onde ele pede pra você fazer um cadastro. Tá um cadastrinho rápido. Você coloca, então, aqui o seu nome, seu sobrenome, tá? O seu e-mail aqui e cria uma senha. Depois, você vai vir aqui em Criar Conta. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer na tela aqui que ele enviou um e-mail, tá? Para o teu e-mail, né? Para o teu contato de e-mail que você cadastrou. É só apenas pra você, então, confirmar ali. E aí, você já começa a entrar na tua conta e pode fazer aqui os testes também. Então, ele vai te mandar, assim, um e-mail bem assim como eu criei aqui, né? Um e-mail apenas pra teste, só pra te mostrar. Então, aqui ele diz, né? Bem-vindo, Carlos Silva. Foi o nome que eu coloquei ali pra teste. E aqui tá o e-mailzinho. É só você vir e clicar aqui, ó. Em Clique para confirmar, certo? E aí, você vai ser, então, direcionado pra área já do programa, tá? Da ferramenta. Aqui, então, pessoal. Ele te dá o quê? 500 caracteres para teste, tá? Uso mensal que nem fosse lá o Eleven Labs, só que lá é 10 mil, né? Pra testar ali, enfim, pra você poder utilizar. Aqui ele te dá 500 de forma gratuita. Então, lembrando, isso aqui são alternativas, tá? Não é obrigado você assinar nada. Você pode fazer com outras ferramentas, que nem hoje tem, então, o Clipchamp. Mas são vozes não tão, assim, digamos, realistas que nem essas, tá? Mas é uma alternativa. Lembrando, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma das ferramentas, nem essa aqui, nem outra. Apenas é pra ajudar você mesmo, tá? De coração. Então, aqui, chegando nessa aba, você vai ter aqui essa parte de áudios, tá? Aqui eu já fiz um teste. Então, antes ali, né? Com você, pra te mostrar. Pra mim, tá testando aqui junto, né? Pra mostrar aqui pra você. Então, eu já tinha gastado aqui uns 300 créditos, tá? Então, aqui, como que você faz pra criar um áudio do zero? Aqui, eu até vou excluir esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui excluir ele. Acho que não dá por aqui. Não tem problema. Vou voltar aqui pro início. Então, em áudios, depois eu excluo aqui. E aí, você vai vir aqui em áudios, aqui, ó, nessa pontinha, vai vir aqui em criar, certo? Ele vai te mandar pra essa parte aqui. E aqui é o nome do áudio que você quer colocar, ok? Então, você pode colocar qualquer nome aqui, ó. Um exemplo teste, só pra gente usar aqui. E aqui, as configurações de voz. Então, aqui, tem diversas vozes. Olha só. Tem, então, aqui, ó. Daniel, Olivia, Paula. Olha só. Vou descer aqui até aqui embaixo pra você ver que tem bastante. E eu acho que, realmente, aqui tem, tá? Vozes diferentes do Eleven Labs. Então, tem muitas. É só você clicar, ó, e vir escutando, ó. Depois de tantos anos de vida, o Cupido finalmente resolveu trabalhar. E ainda bem que foi com você. Legal, né? Eu acho muito bom, né? Vou pegar outra aqui, ó. Por você, eu ficaria em greve de fome sem dormir. Ó, vou pegar outra. Você é a única pessoa capaz de me fazer acreditar na minha cartomante. Ela disse que eu ia conhecer você e que nos apaixonaríamos rapidamente. Bom, né? Eu vou pegar outra aqui que eu acho muito boa, assim, que parece de filme, sabe? É um narrador de filme mesmo. E vou te mostrar aqui. Só antes eu vou pegar aqui, então, no Eleven Labs uma partezinha aqui do texto, ó. Só pra mim te mostrar ali, ó. Como que fica esse mesmo texto na voz, então, aqui do programa da Voicify, né? Voicify. Vou vir aqui e vou colar. Acho que eu tenho um pouquinho menos de letras. Eu tenho que diminuir aqui. Vamos ver aqui. Tem 174 disponível. Eu só vou diminuir aqui um pedacinho, tá? Só pra ver ali se vai ficar ok. Aqui, ó. Vou deixar só o início ali, só pra você ver. Aqui, ó. É o tempo ali. Beleza. Porque senão ele vai acabar os créditos ali, certo? Então, aqui, beleza. Tá aqui, né? O textinho. Então, aqui eu vou escolher a voz. Lembrando que eu falei pra você que tem uma voz que é muito incrível que é essa aqui, ó. Da Paula. Eu achei uma voz, assim, parece de atriz, assim, de cinema, sabe? Vou dar o play só pra você ver. Olha só. Poderia me recomendar um banco onde eu possa fazer um depósito? Porque quero depositar todo o meu amor em você. Isso é muito bom. Muito bom. Então, parece aquelas coisas de filme mesmo. Eu vou vir aqui, então. Vou escolher a voz que eu quiser. Então, eu posso pegar qualquer uma dessas aqui. Ó, então tem aqui, inclusive, ó. É, Ethan, sussurro. Olha só como que é legal isso aqui. Tem certeza de que nunca nos vimos? Ah, então você é a prova de que o encontro de almas gêmeas ultrapassa a vida terrena. Porque eu tenho certeza que o meu coração já esbarrou com o seu. Muito legal, né? Muito incrível mesmo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a voz. Vou botar aqui da Paula mesmo, que eu falei pra vocês que é muito legal. E vou fazer ela ler, então, o textinho ali, né? Quase o mesmo texto que eu coloquei também no Eleven Labs. Então, eu vou vir aqui, ó. Olha só como é que fica. Você vai clicar aqui. Vai escolher. E ele vai te levar pra essa parte aqui, ó. Então, desculpa, só um pouquinho ruim na garganta. Ele te fala aqui, né? Que tá transformando, então, aqui a voz, né? Fazendo ali o processo. E aí, em segundinhos, ele já acaba aqui, ó. E aí, você pode vir e dar o play pra ver como que ficou, então, aqui, ó, esse áudio, tá? Só vou tirar aqui. Ó, vou dar o play. Olha só. Ei, você aí do outro lado da tela. Sim, estou falando contigo. Você já conhece o canal do Alex Leal? Não, então está perdendo tempo. Muito, muito, muito bom. Bom, aqui, então, tem um porénzinho, tá? Nessa ferramenta do Voiceify. Até o momento, pelo menos, que eu tô gravando, você não consegue, então, baixar o áudio. Se você clicar aqui, olha, aqui seria pra baixar, certo? Se você vir aqui, ó, em clicar, ó, ele te leva pra essa parte. Apenas usuários com plano pago podem baixar áudios. Atualize seu plano agora e desfrute de todos os nossos recursos. Então, no Eleven Labs, você consegue baixar. Aqui, você consegue apenas testar até esse momento. Lembrando, pode ser que eles, um pouco mais, eles liberem, tá? Porque são concorrentes. Mas o que eu acho muito interessante, que hoje, aqui, com a inteligência artificial, as coisas começaram a, digamos assim, reduzir os valores, tá? No início, ali, era bem, bem caro mesmo as ferramentas. Tinha que pagar de 100 a 200 reais pra ter o mínimo possível de vozes neurais. Hoje em dia, aqui, nessa ferramenta aqui, ela é com 10 mil caracteres por mês, tá? Ela te cobra 20 reais por mês. E, dependendo do teu projeto, o tamanho dos teus vídeos, é muito interessante, né? Você, talvez, um dia, se quiser assinar, pra ter uma voz diferenciada, assinar algum plano, caso você queira. Lembrando, tá? Ou, talvez, aqui, ó, que é o plano individual deles, que é 30 mil caracteres, você paga 45 reais por mês. E, depois, tem outros, né? Que, ó, 70 mil, 150 mil. E, aí, vai subindo o valor, tá? Então, é uma ferramenta aqui, uma alternativa. Eu achei bem legal mesmo as vozes, mas você não consegue baixar se não tiver alguma dessas assinaturas. Agora, eu vou te mostrar uma coisa interessante também no próprio Eleven Labs, tá? Que ele também tem a parte gratuita, mas tem os planos. Nesse momento, inclusive, que eu estou aqui, ó. Deixa eu só entrar aqui pra te mostrar. Eu vou entrar aqui, ó, no Eleven Labs. Eles estão com uma promoção aqui. Eu não sei até quando, tá? Talvez você veja esse vídeo e não esteja esse valor. Eu não sei, tá? Geralmente, os valores é o quê? 10 mil caracteres é gratuito, né? Pra você fazer o teste, que eles liberam um valor legal ali de caracteres. E depois, aqui, o plano e o starter, né? Que é, então, 5 dólares. Que dá na faixa dos 25 reais. Que seria, então, aqui, ó, pra você ter 30 mil caracteres. Então, aqui no Voiceify, você pagaria o mesmo valor, aqui, ó, de 30 mil e 45 reais. E aqui no Eleven Labs, você pagaria na faixa dos 25 reais. Então, é 20 reais a menos, basicamente, né? E é, também, vozes incríveis, tá? No Eleven Labs. Mas, nesse momento, eu estou aqui com uma promoção, não sei porquê, que está cobrando apenas 1 dólar. Então, sairia por 5 reais, 6 reais, mais ou menos, tá? E aqui, o outro que tem do Eleven Labs é o plano. Aqui, ó, que seria, então, de 22 dólares. Que seria 100 reais, basicamente, 110, por aí, tá? Pra você ter 100 mil caracteres. E aqui, no deles, eles cobrariam, então, ó, nesse caso, não teria a de 100 mil caracteres. Sim, a de 70 mil e de 150 mil. Ficaria na faixa, também, a de 99 reais e 189. Então, se você for ver, não tem tanta, assim, claro, tem uma diferença de algum plano ou outro. Mas são ainda coisas, digamos, entre aspas, tá? Tá? Dependendo do canal que você tenha, do teu utilização, estão totalmente, digamos, aí, hoje, né? Mais, como é que eu posso falar a palavra, assim, pra não falar a palavra errada aqui pra vocês. Estão mais acessíveis, né? Pelo valor que era antes. Então, qualquer uma delas, com certeza, se você utilizar, tanto aqui, né? O Eleven Labs, ou a própria mesmo, que eu falei pra vocês agora, aqui, ó. Que é a VoiceFy, são ferramentas muito boas. Então, você tem, aqui, digamos, uma diversidade, né? Você não precisa ficar preso somente a uma ferramenta, que um pouco mais, uma ali, sobe o valor, diminui, enfim. Ou até mesmo libera o uso de uma forma com mais caracteres. Você pode, então, ter a escolha de qual que você acha melhor. E aí, o que você achou dessa ferramenta incrível, né? Já aproveitando, então, aqui, antes da gente finalizar o vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se você quer aprender, então, a criar canais no Brasil e fora do Brasil, ganhar dinheiro com eles todos os dias aqui no YouTube, eu convido você a conhecer o meu treinamento completo. Lá eu ensino tudo, então, do extremo básico até o avançado. Tá indiferente se você tá começando agora no YouTube, ou seja, você já é uma pessoa mais experiente. Então, lá eu vou te ensinar tudo, o passo a passo que eu faço pra faturar todos os meses, então, muita grana aqui no YouTube. Então, vou deixar aqui pra você na descrição aqui desse vídeo, beleza? E agora, eu me despeço de você. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo. Tamo junto! Fui! Fui!